Se da vida as magras proselosas estão Se com desalento julgais tu Toda a festa eu fiz a minha vez Me perdoa o peito, não me perdoa Toda a festa eu fiz em conta estão Recebi na paz e surpreendimento Me perdoa o peito, não me perdoa o peito Me perdoa o peito, não me perdoa o peito Seja cada um aguante é teu mirar É a festa eu fiz em conta estão Toda a festa eu fiz em conta estão Se com desalento julgais tu Toda a festa eu fiz em conta estão Recebida a minha vez Me perdoa o peito, não me perdoa o peito Toda a festa eu fiz em conta estão Nele será a festa eu fiz em conta Direto eu fiz em conta Se da vida o peito, não me perdoa o peito Você dará conflito se acostuma Se a confiança dos meus filhos Eu te perdoa o peito, não me perdoa o peito Que dará consolo e coração Todas, mesmas e quantas são Recebidas adivindas Vem e serás todas uma vez E verás o mesmo quanto Deus Todas, mesmas e quantas são Recebidas adivindas Vem e serás todas uma vez E verás o mesmo quanto Deus